E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou nesta quarta-feira um estudo que calcula que a humanidade desperdiçou o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. O número ainda é provisório e o índice de desperdício de alimentos aponta que pode ser muito maior, apesar de 800 milhões de pessoas no mundo sofrerem com a fome. O desperdício representa aproximadamente quase um quinto de tudo o que é produzido e produz cinco vezes mais emissões de gás carbônico do que o setor da aviação. O relatório, em conjunto com a Organização Sem Fins Lucrativos, RAP, é o segundo sobre desperdício global de alimentos elaborado pela ONU. Restaurantes, refeitórios e hotéis foram responsáveis por 28% do total de desperdício de alimentos em 2022. Enquanto o comércio varejista, como açougues e mercearias, descartou 12% do valor. As casas ainda representam a maior fatia do montante, com 60%, equivalente a cerca de 631 milhões de toneladas. O relatório também explica que muitos alimentos, especialmente em países em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração.